se tu for viver também o negócio falou, porra isso já é um pecado você escolher um pão maior, já é um pecado já é considerado um pecado não, é que assim, o que que é a gula? então, ninguém consegue viver sabe, sobretudo com esse regime todo assim, de tipo de fazer tudo isso assim, toda hora assim, de estar pensando nisso o tempo inteiro, as vezes as pessoas ficam eu acho, né, ficam chateadas com evangélicos assim, entendeu? e eu vou te dizer, os meus sogros meus sogros, ex-sogros eram evangélicos então, só pra provar desde que conheceram o Bento, vagar mas só pra provar que eu não tenho nada assim, realmente, conta mas aí é, tipo, mas parece que é sempre eles querem, porque querem doutrinar as outras pessoas forçar, parece a crença, entendeu? e não deixar uma coisa vir naturalmente pra você, entendeu? tipo, eu te vejo e aí você é evangélico você tá feliz você tá fazendo um monte de coisa e aí eu vi isso e aí me atrai isso em você e não o fato de você ficar falando de impor de ficar impondo, entendeu? mas você ser o exemplo de por que que é legal você viver sobre uma doutrina você mesmo sem você ficar toda hora sabe, com esse negócio de pô, lê a Bíblia, irmão lê essa parte aí agora você imagina vou usar dois personagens fictícios, tá? Daniel e Bento Bento nasceu no meio artístico como é fictício tem o meu próprio nome? ah, só um nome tá bom, um exemplo e nasceu no meio artístico Bento vivia nas bebidas, drogas e muitas mulheres verdade curtição total Daniel ficava trancado dentro da igreja fazia jejum orava e frequentava todos os cultos os dois na beira da morte Daniel descobre que comeu uns brigadeiros a mais na festinha se você observar o tamanho dele você vai perceber já Bento que nunca fez nada chegou alguém nele e falou olha você quer entregar sua vida pra Jesus? e Bento fez a oração Bento foi salvo Daniel tomando o rabo isso é inaceitável porque eu não comi as mulheres eu não tomei as pingas eu não fumei eu não fiz bosta nenhuma essa premissa é muito fraca então quando a gente joga isso pro próprio crente ele fala você tá questionando Deus agora não tô questionando Deus eu tô falando assim será que a gente não tá pegando a ideia de uma forma muito shallow now é shallow now tanto razão e querendo enfiar esse goela abaixo das pessoas vamos entender o contexto da época porque que gula era pecado porque tinha pouca comida porque que a mulher era impura porque não tinha always naquela época tá ligado porque que o homem deitar com outro homem era uma parada que teve que ser proibida pela lei porque era uma coisa que não tinha o mínimo de higiene não tinha o mínimo de nada nossa imagina as doenças que deviam ser a pessoa devia pegar sei lá uma pereba no pau morrer isso é louco nunca mais claro não tinha nada pra você ver que isso durou tanto tempo que até pouco tempo e eu vou te falar que infelizmente tem pastor gospel famoso que já usou essa fala de que todo gay é idético e todo aidético é gay você acha que isso veio de onde? é mas então isso é aquele pensamento aquela parada aquele pensamento de quem nasceu na época que surgiu a AIDS mais ou menos que acompanhou a parada com aquele entendimento porco da época e aí carregou esse entendimento como uma verdade absoluta através dos anos apesar de já ter se provado por N mais B que as coisas não são assim mas as vezes essa galera das antigas eles carregam convicções de coisas da época pra agora como se fossem verdades absolutas pra honrar a memória dos meus antepastados pra honrar a memória dos meus pais e dos meus avós caramba e é louco que você vai crescendo em doses homeopáticas é igual agredir filho tipo assim não o seu vô dava choque o meu pai batia com um pedaço de pau hoje eu só dou tapa na cara caramba tem que dar uma chinelada evoluir de uma vez toda qual que é a sua relação hoje em dia você ainda vai na igreja normal tudo como que é não eu parei de ir na igreja na pandemia né em 2010 eu ia cara assim eu fiquei por um tempo indo mas indo só quando me pagavam mesmo me convidava eu ia pra tentar trazer essa ideia pra galera entendeu só que aí começaram a perceber que eu era o cara do mal entendeu e aí eu comecei a ser boicotado eu fui boicotado até fora do país mano é mesmo é tipo chegar no dia do evento em Portugal em Lisboa falar ó que você não vai entrar e aí eu falei mas por que não é que a gente viu um vídeo seu e às vezes é umas bobagens porque tipo lá em Portugal eu fui boicotado por causa de palavrão e eu nem o vídeo que a pessoa viu que a pastora lá da igreja viu eu nem estava falando palavrão eu só falo assim quem nunca pensou quem nunca falou tá ligado eu falei é sério por causa disso eu não vou poder entrar aí não vai caramba eu paguei a passagem do meu bolso tô aqui em Portugal no dia mais importante o sábado o primeiro sábado que eu ia estar em Portugal vocês vão me proibir de entrar aí vamos não tem jeito então vai tomar do seu gole mas qual que é o lance do palavrão por que não pode falar nenhum palavrão é porque eles eles dizem que é palavras torpes as palavras que entorpecem então palavra torpe mas você ia falar palavrão na igreja? dentro da igreja? como assim? tu ia falar palavrão dentro da igreja? não, lógico que não não ia mas ela viu um vídeo e achou que isso era as pessoas iam me ver ali e iam assistir o meu vídeo e logo eu ia incentivar todos os jovens dela a falar palavrão entendeu? é tipo esse lance do kit gay da mamadeira de piroca esse lance de tipo assim se você falar sobre isso então por exemplo o Burger King faz uma propaganda falando vamos respeitar a família dos outros mesmo que essa família não seja um homem uma mulher e uma criança se for dois homens ou duas mulheres e tudo mais qual que é a ideia? estão incentivando essa aberração vamos boicotar o Burger King entendeu? e aí eu vou contra mano eu tô dando murro em ponta de faca entendeu? então eu tô tentando trazer a visão que eu tive de dentro da igreja pro lado de fora eu percebi que tem uma uma galera muito grande cara que sai ferida sai machucada de dentro da igreja gente que não consegue entender algumas aleatoriedades algumas crueldades da vida porque e você imagina uma pessoa que fala assim ó Deus tá no controle de tudo e perde um filho pequeno Deus tá no controle de tudo e dá tudo errado tipo Deus tá no controle de tudo porque que ele me se eu quero ser mulher porque que ele me fez homem porque que ele se ele tá no controle de tudo porque que ele pregou essa peça porque é o diabo porque é o diabo isso eu duvido mas é tipo meu pensamento de Deus é assim ele criou a terra ele criou os humanos ele criou tudo certo? e a partir do momento que ele criou tudo a gente se vira ele não fica fazendo milagres pontuais a torto e a direita entendeu? se não ia ser e também ia acabar o livre-arbítrio vamos dizer assim a gente ia ser um bando de zumbi que ia só se comportar de acordo com alguém quisesse mas é que uns nasceram carimbados né Bento? uns pra cima outros pra baixo e aí eu não sei se você teve sorte ou não olha seria muito injusto isso né mano você já nasceu predestinado ou pra cima ou pra baixo é então então exato exato uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo? se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu? eu?